Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte. Tem algumas notícias gamer que eu quero passar pra vocês, bem legais, viu? Então espero que vocês gostem do conteúdo. Se gostar já deixa um like aí que fortalece o canal. E eu tô deixando pra você o link na descrição da loja pra você comprar seus jogos bem baratinhos, de Playstation, Xbox, todos os lançamentos agora do final do ano. Mano, tá insano, hein? Passa lá na Mira Games, tá aí no primeiro link daqui embaixo, na descrição. Preparem as corujas. Hogwarts Legacy pode ser detalhado em breve. Esse daqui é um dos jogos que eu mais tô aguardando e não é de hoje, viu? O jogo já foi anunciado há algum tempo atrás já. E a Warner Bros. ainda não fala nada, né? Não demonstra nenhuma informação, trailer, gameplay. E a gente quer saber, né? A gente tá ansioso aí pra saber. A Warner Bros. já estaria com conteúdo pronto sobre o game pra ser exibido para o público. E isso daqui pra mim já é uma maravilha. Pra quem gosta então de Harry Potter, Hogwarts Legacy deve ganhar novidades em breve. E eu, como vocês sabem, né? Tô muito ansioso. Vamos aguardar e pode chegar o jogo, né? Se lançado só no segundo semestre do ano que vem. Eu chutaria lá pra outubro. Vai ser um dos grandes títulos da Warner pro final do ano. Essa é a minha expectativa, né? Próximo até do novo filme do Animais Fantásticos. Então, vamos ver. Eu vou trazendo as informações pra vocês. E isso daqui é sensacional. Isso daqui é demais, na minha opinião. Prime Gaming oferece nada mais nada menos do que oito jogos de graça e muitas recompensas nesse mês de dezembro. Assinantes do serviço da Amazon também podem resgatar loots em diversos jogos populares. Cara, essa assinatura da Amazon, pra mim, é demais. A assinatura do Prime Gaming te dá benefícios em um monte de coisa, né? Você pode ter benefícios tanto no site da Amazon como entregas de graça, né? Frete grátis. Assinatura também na Twitch pra alguns canais que você gosta. E além disso tudo, né? Você tem acesso a jogos de graça. E o melhor, são todos keys, né? Você pega o jogo seu pra sempre. E são oito jogos. Tendo jogos grandes aí todos os meses. Dessa vez aí foi o Need for Speed Hot Pursuit Remastered, que me agrada. É um jogo bom pra caramba de carro. Need for Speed agrada muita gente. Além disso, cara, tem, mano, muitas, muitas recompensas. Desde dinheiro no GTA Online, Red Dead, FIFA 22, pacote Prime Gaming, você pode resgatar. Rainbow Six Siege, coleção vaqueiro no Far Cry 6. Coisa aí no Call of Duty, Cold War War Zone também. Coisas no Apex Legends, Paladins, Destiny 2. Mano, é impressionante o tanto de benefício que você tem assinando no Prime Gaming, né? Fora isso, tem os jogos de graça, que são oito. Olha isso. Need for Speed, Hot Pursuit Remastered, Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Morcred, acho que assim se pronuncia, Spellcaster University, YouTuber's Life, Tales of Monkey Island também, todos esses capítulos, e Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Mano, olha o tamanho desse nome, é grande, né? Mas, enfim, são oito jogos, não deixa de ser. Fora todos que ela já deu, né, na assinatura. Então, realmente, é bem legal, cara. A Amazon tá mandando muito bem nessa assinatura Prime, hein? E, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Como eu falei, daqui a pouco tem mais vídeo. Então é isso e valeu! Tchau, tchau!